Oh, oh, oh Mulher, estafada, tua buceta é meu refém E o DJ, ele já pegou também Vem, 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 na pica fazer neném Vem, 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 na pica, pica fazer neném Vem, 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 na pica fazer neném Tu vem, tu vem, na pica fazer neném Vem, 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 na pica fazer neném Vem, 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 na pica fazer neném Nós é tipo trem, fazendo neném Vai, vai, nós é tipo trem, fazendo neném Vem, 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 na pica fazer neném Vem, 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 vem Ô, irmã, da tua fuga, pra nós nunca é demais E eu, o DJ, ó, e aí pra nós nunca é demais Pá, 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 pá Mãe fica do pai, vai cair, cai, cai, cai Mãe fica do pai, vai cair, cai, cai, cai Mãe fica do pai pro DJ Tudo que você quer uma mamãe pra não mais, não quer demais Não tá doado pro DJ Vem assim então, cai, 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 cai Mãe fica do pai, vai cair, cai, cai, cai Mãe fica do pai, vai cair, cai, cai, cai Mãe fica do pai, vai cair, cai, 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 cai Ritmo de verão Pra todas as quebradas Ela quicar e não parar Ela senta, ela vai relaxar Ela quicar e não parar Ela senta, ela vai relaxar Mas ritmo de verão pra todas as quebradas Ela quicar e não parar Ela senta, ela vai relaxar Ela que tá, e não para, ela senta na barra e relaxa Pudidio, mudando as almas pra todas as quebradas Ela que tá, e não para, ela senta na barra e relaxa Ela que tá, e não para, ela senta na barra e relaxa Relaxa, relaxa, relaxa A mança do tempo, sai com a grande no meu carro Lindo, lindo, minha pintada, tô linda E colocou a dor, pra ver o que achou legal Minha pica ficou molhadinha Olha só você que tá caixando no meu pau Lindo, lindo, minha pica por mim E colocou a dor, pra ver o que achou legal Minha pica ficou molhadinha Sozinha que a mamãe, antes de eu jogar o pinto Chupa, lando, lando, chupa o meu pinto E não parava de vagar, ficou gostando E era novinho, e o DJ tá tocando Oi mamãe, devagar e bem devagarinho Oi mamãe, 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 vem devagarinho Mamãe, 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 vai, vai, vem devagarinho E novinho, e novinho, meu pinto E não parava de vagar, ficou gostando E o DJ tá tocando Oi mamãe, devagar e bem devagarinho Oi mamãe, devagar e bem devagarinho Oi mamãe, devagar eim, vem devagarinho Oi mamãe, devagar e vem devagarinho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado